Olha, a Polícia Civil desarticulou um esquema milionário de adulteração de soja. Mas como isso? Pois é, nove pessoas foram presas suspeitas de integrar a quadrilha que misturava areia no farelo. A nossa equipe tem mais informações. A Polícia Civil recebeu denúncia da empresa que comprava carga e percebeu que o produto chegava adulterado. Primeiro, a carga que saía de Goiás era desviada para a cidade de Baiti, perto de Londrina. Lá, dentro de um barracão, a soja boa era separada e dentro do caminhão já ficava o produto adulterado. Depois, seguia a viagem até o porto de Paranaguá, onde seria exportada. Mas funcionários do porto de Paranaguá também participavam do esquema. Eles tinham o papel de classificar a soja. Realmente, um esquema milionário que envolve vários empresários e fazendeiros de todo o Brasil. Como que essa organização trabalhava? Os motoristas eram agenciados por uma terceira pessoa, que está sendo investigado, inclusive, e não foi presa nesse ato, que pegava o farelo 100% bom no local, no caso dessas situações, já está aí em Goiás. Passavam em Baiti, deixavam cerca de 28 toneladas da carga boa ali no barracão. O restante misturava com casca de arroz e levava para o porto de Paranaguá. Ali eles já eram combinados com esses dois classificadores, que deixavam a carga passar. Posteriormente, essa carga contaminada ia ser descarregada no navio. A operação Ponto Final terminou com nove pessoas presas. Todos vão responder pelos crimes de estreonato, associação criminosa e adulteração de substância alimentícia. Segundo as investigações, o farelo de soja original saía da fábrica com 46% de proteína e 0% de areia. Mas os caminhões chegavam aos terminais de embarque do porto de Paranaguá com as cargas adulteradas, com 17% de proteína e 29% de areia, além da casca de soja que era moída e misturada. Um prejuízo de pelo menos 5 milhões de reais para essas empresas. Sobretudo para o consumidor final, que consumia algo tão adulterado, principalmente usado para fabricar ração animal. Além de ficar um alimento muito pobre, devido às misturas, também fica contaminado, pois areia que pode ter salmonella era adicionada ao farelo de soja. As empresas vítimas começaram a perceber que grande quantidade dos caminhões estavam trazendo a carga de farelo de soja abaixo da quantidade de proteína muito abaixo. Em razão disso, comunicou a delegacia de polícia que começamos a investigar. Mas com certeza existem outros donos de barracões e outros motoristas que vão ser ouvidos agora durante a introdução do inquérito policial. Rapaz, tem padrilha agindo de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, né? Colocando areia em meio ao farelo de soja para poder, claro, aumentar a carga, o peso e faturar mais ainda, sem pensar no risco que está colocando quem consome isso. Isso é um crime que não dá nem para explicar. Tomara que apodreça na cadeia, mas num país como o nosso é complicado, é difícil, né? Num país igual o Brasil, olha, só Deus para nos ajudar e tem que mudar urgente essas leis.